Para melhorar nosso lado, nós somos garotas da fronteira. Porque a gente pegou o finalzinho, porque a AX ainda tem uma cronologia muito maior. Ela pega ali do inicio da década, pega parte da década de 70, vai de 60, vai a década de 70 toda. Então tem gente que fala que Y a partir de 80, 81, mas tem gente que fala 79. Eu tenho 78, então quase, ai meu Deus. Entendi, entendi. Mas eu me sinto muito garota da fronteira. Tem hora que eu olho assim, gente, o que esses Y tem na cabeça? Tem hora que eu acho assim que eu nasci para trabalhar como eles. Mas agora, Carol, tem mais uma geração e todas elas no mercado de trabalho. Pensa, você tem o Baby Boomer que não aposentou. Por que ele não aposentou? Porque hoje em dia as pessoas vivem mais e... E estão trabalhando mais. E estão trabalhando mais. Hoje em dia, a pessoa de 60 anos, ela é jovem. Ativa. Exatamente. O Baby Boomer, explicar para o pessoal quem são, para eles... São os filhos do pós-guerra. Então, a pós-segunda guerra mundial, né? Tanto que veio de Baby Boomer, o boom de nascimento desse pós-guerra. Então, você tem a turminha de 60 anos, que ainda está no mercado de trabalho. Depois, você tem a geração X, que é a geração posterior. Essa já está no mercado, já está lá para os seus 30, 40 anos. É. Não, 40 anos já, né? A turminha já está há 40 anos. Você tem a geração Y envelhecendo, que até então era considerada mais jovem. E foi uma geração que trouxe muita ruptura, porque eles também já vieram conectados, falando que queriam mais qualidade de vida e não sacrifício no trabalho. Então, a geração Y, ela trouxe mais novidade. Agora, a Z, ela vem também dando uma sequência nessa geração Y. A pessoa quer também na Z, mais qualidade de vida e menos trabalho? Como que é? Eles têm uma relação de, é cada vez mais o que a gente observa, é uma tendência às pessoas quererem mais qualidade e as pessoas não querem muito se sacrificar. A diferença da Y para a Z, é que a Y, ela tentou qualidade de vida e tentou crescimento muito rápido, trocando de emprego toda hora. Então, é comum a turminha da geração Y ter um currículo lotado de curtas experiências. A gente ainda não sabe como que vai funcionar, como que vai agir essa geração Z. Mas o que o pessoal já tem entrevistado, conversado, é que essa geração, ela já viu alguns erros da geração Y e ela tende a... já ficou feia essa trocação de emprego. Então, ela especula-se que ela vai tender a permanecer um pouco mais no emprego, mas sempre prezando a qualidade de vida. Então, é uma turma que mais do que nunca vai forçar o home office, que vai forçar misturar a vida pessoal com a profissional, exatamente para poder trabalhar na praia, ou para poder malhar no meio do expediente. Então, de todas as gerações, a que mais vai forçar a qualidade de vida, provavelmente vai ser essa. Eu tô perguntando, porque a gente acabou de bater um papo, sobre o estresse. Que o Brasil foi considerado como o segundo país onde as pessoas são mais estressadas no trabalho. É mesmo, gente? E aí eu fiquei pensando, as gerações, com o estresse que tem aumentado. O que será que tem sido um fator aí? Então, a gente tá piorando a situação. Eu acho que os fatores no Brasil, eles são muito externos também, né? Entendi, entendi. É, por exemplo, o trânsito, as grandes cidades, transporte público, existem vários fatores fora do mercado que pesam bastante. Por exemplo, o menino da geração Z, que ele tá lá no WhatsApp, ele tá lá no Skype. Pra que ele tem que atravessar a cidade pra fazer uma reunião? Isso não entra na cabeça dele. Pra que ele tem que pegar um transporte público cheio? Pra que ele tem que passar calor na rua se ele pode fazer exatamente a mesma coisa numa reunião remota? E isso muda muito até a forma de vender um produto. Se antes tinha aquele vendedor que tinha que fazer uma reunião com você, cada vez mais. É estranho você ter que deslocar pra fazer uma reunião. Então, as relações no trabalho, elas mudam. É engraçado, né? É, eu sou realmente, eu sou do arcaico mesmo. Porque eu gosto dessa coisa de olho no olho, de perceber, de tapê. Agora é tela na tela, entendeu? O pessoal tem essa relação diferente. E eu pergunto, como que acaba que uma geração tem lidado com a outra no trabalho, Mônica? Você tem todas as gerações lá na sua empresa? Eu não tenho baby boomers, mas eu tenho as outras três. E como relacionam? Se bem que às vezes a gente pega alguma consultoria, pega gente mais experiente e é chocante. E como que funciona? Como que elas têm lidado? Às vezes no mesmo ambiente, independente das diferenças, elas estão solidárias uma a outra? E como que ajudam? Como que acaba ficando? A geração Y, ela é mais, é aquela geração mais ambiciosa. Então, porque ela é ambiciosa, ela já nasceu achando que tem que ser chefe rápido. Vamos dizer, é que tem o espírito de chefe mais aflorado. É aquela geração autoconfiante que os pais criaram. Fast food, tudo muito rápido. É, e como é aquele negócio, você ficou em décimo lugar no judô, medalhinha de décimo lugar pra você. Então, assim, todo mundo é campeão, todo mundo é vencedor, só que no mercado de trabalho não tem espaço pra todo mundo e nem todo mundo é vencedor. Então, você tem que voltar lá na medalhinha da natação de 20 lugares e falar, mas peraí, será que eu sou campeão mesmo? Hoje, a dor da geração Y é essa. Hoje, a geração Y, ela já tem um grau de frustração muito grande, exatamente, porque ela descobriu que ela não é especial se ela não fizer alguma coisa no mercado de trabalho. Ela não é vencedora se ela entregar o melhor resultado. E ela não vai ter tudo o que ela quiser se ela não se esforçar bastante. Então, é uma geração que teve que sair da proteção dos pais e teve que descobrir um mundo que é bem mais cruel no mercado. A geração Z... Sofreu. Sofreu. Hoje, a gente tem cada vez mais relatos de geração Y extremamente frustrada. Hoje, a gente fala que a geração Y está atravessando um momento de frustração muito grande. Ainda mais agora aqui no Brasil, porque o mercado também não está bom. Então, não adianta abrir uma empresa e não se esforçar porque ela vai fechar no outro dia. Entendi. E a geração Y, a geração Z, ela já observou tudo isso e ela parece que ela não tem aquela ambição tão grande. Mas, de qualquer forma, como que é... Então, a Y, ela choca muito por essa ambição de querer tudo muito rápido e muito... E muito. A Z, ela choca muito pela forma como ela se comunica. Ela não quer olho no olho, ela não quer ficar conversando. Ela não concebe o mundo do trabalho sem o fone de ouvido. Se ficar sem escutar a música trabalhando, então... Ou seja, a forma de ver e lidar o mundo é completamente... E o X quer matar todo mundo. Porque o X, ele foi criado pelo Baby Boomers, que falou assim, se você esforçar, se você se sacrificar... E em 30 anos, a recompensa vem. Uma para a outra. Imagina o X olhando essas outras. Exatamente. O X aprendeu com o Baby Boomers. E o Y não deu a menor bola para nada. E o Z também já... Também não quero nenhuma coisa, nem outra. Eu quero ser eu. Uma geração nova. E pela primeira vez, o mercado de trabalho tem tantas gerações convivendo ao mesmo tempo. A mudança da longevidade, o aumento da longevidade. E também essa ruptura tecnológica encurtou as gerações. E ao mesmo tempo, a saúde fez com que mais pessoas ficassem no trabalho por mais tempo. Então, você tem quatro gerações convivendo. E muito ativas. Então, o Baby Boomers, às vezes, é o diretor. Mas já tem três gerações ali. Louco para o Baby Boomers sair para pegar o lugar. E eles não querem sair porque são jovens. Mas é muito interessante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí Obrigado.